Uma das seis vítimas da explosão de um caminhão de gás na semana passada no Tancredo Neves recebeu alta nesta segunda-feira. Gilson Pinheiro da Silva, de 23 anos, teve queimadura de primeiro e segundo graus e estava internado no hospital 28 de agosto. Outras seis pessoas continuam internadas, três em estado grave. O pagamento do IPTU 2016 continua suspenso aqui em Manaus. A Prefeitura recorreu da decisão no fim de semana, mas o juiz plantonista ainda não analisou o pedido. Pagar ou não pagar? Essa é a dúvida. Tem que ver, eles têm que ver isso aí porque está demais, né? O prazo para pagar o IPTU em cota única com desconto de 15% terminaria amanhã. Mas uma decisão da Justiça determinou a suspensão da cobrança. Isso significa que o contribuinte não precisa pagar até que a situação seja resolvida. Mas a Prefeitura recorreu da decisão e se a liminar for derrubada, tudo volta a ser como era antes. Já que está sob liminar, o contribuinte não deve pagar o imposto predial e territorial urbano. E aí vamos aguardar como é que vai se comportar essa questão da liminar. Se a liminar cair, aí sim, a partir daí, o consumidor, o contribuinte deve pagar o imposto. O assunto foi discutido hoje na Câmara. Esse reajuste obedece a lei 1628 de 30 de dezembro de 2011, que faz um reajuste natural na planta de valores da cidade de Manaus. Essa planta de valores, até o fim de 2011, ela estava com valores de 1.983. O IPTU teve reajuste de 32%. Um novo cálculo foi feito sobre o valor dos imóveis da capital. Para a bancada de oposição ao governo, o assunto deve dividir ainda mais o Parlamento Municipal. Nós podemos, com a força política que o Parlamento tem, quebrar. Mas, como a maioria é base do prefeito da cidade de Manaus, eu vejo que isso vai ser difícil. A comissão que entrou com a ação na Justiça apresentou pelo menos três casos de cobrança abusiva. Em um deles, o contribuinte pagou R$ 1.600,00 ano passado. E este ano, o valor cobrado foi de quase R$ 8.000,00. Cerca de 600% a mais. Representantes do comércio discutiram hoje, com o governador José Melo, saídas para o momento difícil da economia. A primeira reunião do ano foi na sede da CDLM, na zona centro-sul. O encontro serviu para discutir assuntos relacionados à crise econômica que afeta o comércio, além de ações para impulsionar as vendas. Temos que buscar outras alternativas? Temos. No turismo? Temos. No polo de fármacos? Temos. No polo de minério? Como falou o governador, aí o calcário, o caolim, no caso da potássia do Brasil também. Mas nós temos que ter esse transitário, nós temos que ter um tempo para que a gente possa sair do polo industrial de Manaus, que é um polo exitoso, que fez com que hoje nós tivéssemos essa ponjança que temos para chegarmos nessas outras atividades todas. Os lojistas têm expectativa de que em 2016 os prejuízos do comércio sejam menores em relação ao ano passado. O segmento representa 65% da receita gerada no Estado. Acreditamos que podemos fazer mais, principalmente com nota fiscal eletrônica ao consumidor, que todos têm que ter. E com o apoio que nós estamos dando para o governo em relação a essa arrecadação, esperamos que o governo também consiga superar esse problema que é a nível Brasil. O governador José Mello aproveitou para ressaltar que a principal medida adotada pelo governo ainda é a redução de gastos. A crise nos impõe isso aí. Se ela continuar do jeito que está agora, final de março, nós vamos fazer uma outra reforma dentro do governo, porque o que nós não podemos fazer é quebrar o Estado. Então nós temos que manter o Estado equilibrado, como mantivemos no ano passado. E o Tribunal Regional Eleitoral julgou hoje uma ação movida pela coligação de José Mello contra a coligação de Eduardo Braga nas eleições de 2014. Era sobre propaganda eleitoral. Os advogados de José Mello e Eduardo Braga voltaram a se encontrar no tribunal. Dessa vez, era o julgamento de um processo sobre propaganda eleitoral durante as eleições de 2014. A imagem de José Mello com dizeres que o ligavam à ditadura militar ficou no ar por três horas seguidas na TV Assembleia, nas vésperas das eleições. A defesa pedia a condenação da coligação de Braga, responsabilizando o candidato e a vice sobre o ocorrido. A relatora votou por multar apenas o diretor de comunicação da Assembleia. Já a opinião do Ministério Público Eleitoral foi por condenar o diretor de comunicação e os candidatos Eduardo Braga e Rebeca Garcia. Apareci do Ministério Público Eleitoral aquela condenação, tanto do senhor José Caldo Matiz Barbosa, como dos candidatos, Carlos Eduardo Souza Braga e Rebeca Garcia. A corte julgou improcedente o pedido, considerou que houve uma falha técnica e ninguém foi multado. Tanto os advogados de Eduardo Braga quanto de José Mello voltaram a comentar a cassação. O entendimento é de que ele continua no cargo até que o último recurso seja julgado em Brasília. O recurso tem efeito suspensivo, portanto a decisão não pode ser executada até lá. Nesse momento, quem toma responsabilidade do processo são os advogados que vão advogar em Brasília. Nós tocamos o processo aqui até os julgamentos em baixo declaração. O acórdão sobre a decisão da cassação tomada na semana passada foi publicado na sexta-feira e divulgado hoje sem nenhuma mudança. E como em todas as outras capitais brasileiras, Manaus também teve manifestação no domingo contra a corrupção. Milhares de pessoas foram de verde e amarelo marchar na Ponta Negra. Muitos manifestantes foram até a praia da Ponta Negra em Carreata. Carros e motos seguiram até o ponto de encontro. Na sacada dos prédios e nas ruas, as cores verde e amarela predominavam. Para muitos, símbolo da democracia. Reunimos todo mundo para vir à Ponta Negra para manifestar contra a Dilma, contra o PT. Mas teve muito pichuleco do ex-presidente Lula. Trouxeram para a gente em São Paulo. Não aguento mais esse governo que está toda hora manipulando as pessoas, está controlando. Teve gente de cara pintada, juntos pelo Brasil. A cada hino nacional tocado, mais forte era o grito de protesto. O povo veio à Ponta Negra hoje para manifestar. Os principais motivos foram o impeachment da presidente Dilma Rousseff, a prisão do ex-presidente Lula, mas alguns assuntos polêmicos também vieram à pauta, como a intervenção militar e a presidência do deputado federal Jair Bolsonaro. Alguns eram a favor do retorno do regime de militares ao país. Está precisando, né? Está precisando. Essa presidente aí acabou com o Brasil. Esse empresário fez questão de ir até a manifestação apoiar o juiz federal Sérgio Moro, o responsável pelo julgamento da Lava Jato. Esse cidadão está dando a vida pelos brasileiros. Está se arriscando a ser assassinado, a ser morto. E não é... Eu não posso me furtar a ficar em casa, no meu comodismo, sabendo que tem essas pessoas lutando pela gente. Faixas e cartazes também não faltaram. Alguns curiosos, outros polêmicos. Apesar das críticas nas redes sociais, os organizadores alcançaram o objetivo, levar milhares de pessoas às ruas. E agora, espera o rigor da justiça. Hoje, o povo se despertou, porque está cansado desse desgoverno. Um presidente que só faz coisas para prejudicar o povo brasileiro. Um dos momentos que chamou mais atenção foi de paraquedistas com a bandeira do Brasil, tendo como paisagem o Rio Negro. Foi um ato que a gente resolveu fazer para homenagear o nosso Brasil e dizer que a gente está lutando para as mudanças acontecerem. Com muito orgulho, a gente está participando disso hoje aqui. E na praia, quem curtia o domingo também aproveitou. Teve até samba pelo impeachment. Durante a manifestação, não houve nenhuma ocorrência. Mas alguns manifestantes confundiram a sede pela democracia com a sede pelas bebidas alcoólicas. Muitos ingeriram enquanto os representantes discursavam. Melhor para os comerciantes, que aproveitaram e montaram uma espécie de área VIP. Segundo a organização dos eventos, 100 mil manifestantes passaram pela Ponta Negra. Mas, de acordo com a Polícia Militar, foram cerca de 130 mil pessoas. O Jornal em Tempo fica por aqui. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá! E aí E aí E aí E aí